Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sim, espero que continuem com o nosso negócio do bronze, usando a dica do sinuíse. Para a gente terminar, né? Se a gente terminar isso bem rápido, até posso colocar para a gente ir no começo do hard. Eu vou pegar você. Já está ouvindo? Já está ouvindo? Já está ouvindo? Já está ouvindo? Vem trego lá, acho. Tchau. 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 Não é pra correr boneco. Tchau. Tchau. Agora só falta o final boss, né? Tchau. 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 Ah que eu vou morrer. Ah, isso aqui é um cancelamento maserente? Eu sei que seria meio roubado, né? Já estou vendo que isso aqui vai dar ruim Não, 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 não . 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 Não, mas eu... Tá, só bora. Só bora. Não, para. Ainda bem que eu tenho três vidas ainda. Perdeu. Boa! Deu sete minutos esse vídeo, só fazendo duas batalhas. Contra os fighting polo montinho e contra umas terrentes, nossa senhora. Toda essa temora. Tá, isso é clear. Black. Dei fecha a porta. Dei fecha a porta. Dei fecha a porta. Dei fecha a porta. Boa! O que é isso? O que é isso?